Muito atuante no parlamento, uma das coisas... Rodrigo, me chama a atenção, você que está ouvindo o programa do vereador Rodrigo Figueiredo, é o carisma que a população tem com ele. E é um dos vereadores que a gente não vê em grupo de WhatsApp, em rádio, em televisão, ou situação, ou oposição, criticando o Rodrigo. Porque ele é de uma educação muito formidável, que não tem como a pessoa criticar o Rodrigo. É uma pessoa muito querida, respeitável. Eu lembro que mesmo em fazer oposição ao ex-prefeito Binet, que fiz oposição há muito tempo ao grupo político do Binet, sempre o Rodrigo me cumprimentava, me abraçava, conversava. Isso é muito importante, a educação que tem o vereador Rodrigo Figueiredo. O vereador Rodrigo Figueiredo me permita fazer a seguinte pergunta. O grupo político que você faz parte, o Binet Figueiredo, o Camilo Figueiredo, o Binet Figueiredo, o Dona Eliane Figueiredo, toda a família Figueiredo, vocês sempre foram, e no meu entendimento, enquanto vocês existirem, vão continuar sendo decisivos nas eleições aqui do município de Codoro. Porque não se trata de qualquer nome, de qualquer grupo. Vocês são lideranças, o Camilo, o Rodrigo, o Binet Figueiredo. Vocês foram decisivos, né, Rodrigo? Na eleição passada, na eleição de 2020, quando o atual prefeito era candidato, o Camilo também era pré-candidato. Vocês se reuniram, montaram um grupão, e vocês tiveram êxito. Naquele momento, a diferença do Camilo para o atual prefeito Zé Francisco era praticamente um empate técnico, né? Mas naquele momento, vocês tiveram o entendimento que naquele momento teria que apoiar o atual prefeito Zé Francisco. Então, a família Figueiredo hoje é o fio da balança. Eles são decisivos numa eleição aqui no município de Codoro. Então, o que eu quero lhe perguntar, o vereador Rodrigo Figueiredo, essa pergunta é uma pergunta que eu, você sabe que eu sou um comunicador do meio do povo, sempre estou no meio da sociedade, principalmente no meio da pobreza, no meio das pessoas humildes, nas periferias. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, hoje você faz parte do grupão. Esse grupão, que é composto pelo Camilo Figueiredo, pré-candidato a prefeito, pelo empresário F.C. Oliveira, que é pré-candidato a prefeito, e pelo ex-prefeito, ex-deputado, Zito Rolim, também é pré-candidato a prefeito. E é daqui, desse grupo, que vai sair o próximo prefeito de Codoro. O que eu quero lhe perguntar para o vereador Rodrigo Figueiredo. O grupo está unido? Você tem conversado com o Camilo, com o F.C. Oliveira, com o Zito Rolim, não vai existir vaidade. Como é que está, Rodrigo? Você que é uma pessoa de uma educação formidável, uma pessoa muito decisiva também, nas suas decisões você sempre escolhe o melhor. Como é que está o grupão, esse grupão de oposição, o grupão este que elegeu o Najib, deputado estadual? Como é que está esse grupo? Bem, meu amigo Daniel, até lhe agradeço. Obrigado por tocar nesse assunto, um assunto importante, que é sempre bom a gente esclarecer a população de Codoro. Porque, na verdade, a população de Codoro é quem comanda. O líder maior, a liderança maior é a população de Codoro, é a população que irá azurna o ano que vem e vai eleger um novo prefeito, o próximo prefeito do município de Codoro. Mas, respondendo a você bem diretamente, o grupo está unido, mais unido do que nunca, bem alinhado a essas lideranças. Uma coisa importante é que nesse grupo não existe individualismo e não existe vaidade. Existe, sim, um projeto coletivo pela cidade de Codoro. Existe um projeto para que nós possamos, como se Deus quiser, e com o apoio do povo de Codoro, que é quem manda na eleição, são os donos de Codoro, é a nossa população, apresentarmos um projeto que será vencedor para gerir, para administrar o município de Codoro a partir do ano de 2025. Portanto, reforçando que você já colocou, um grupo político muito forte e que dê muito serviço prestado em Codoro. Composto, entre outras pessoas, pelo ex-prefeito Pina Figueiredo, ex-prefeito por dois mandatos, com uma folha de serviço muito grande em Codoro. Composto por outra liderança muito importante, que é o nosso amigo, companheiro Chiquinho da FC, um homem que também tem história no município de Codoro, um homem de bem, que tem serviço prestado no nosso município. Chiquinho da FC é pré-candidato a prefeito do município de Codoro. Meu pai, o vice-prefeito Camilo Figueiredo, também é pré-candidato a prefeito do município de Codoro, como você já colocou. É um homem também que, como já foi dito aqui, a população de Codoro conhece de serviço prestado, de palavra. Temos também a pré-candidatura do ex-prefeito de Codoro, nosso amigo, ex-prefeito de Codoro, ex-deputado estadual, Zito Rolim, também é pré-candidato a deputado. Então, no nosso grupo político, são esses os três nomes, colocados para a população como pré-candidato a prefeito do município de Codoro. Tem também uma pessoa que é o nosso deputado estadual, Nagir, que tem feito um trabalho importante na Assembleia Legislativa, foi prefeito, tem feito um trabalho importante, e tem representado bem o município de Codoro e todo o estado do Maranhão com o mandato que lhe foi confiado pelo povo do Maranhão e com a votação histórica no município de Codoro. E essa votação histórica no município de Codoro se deu a essa união, a união política que aconteceu no ano passado, onde Nagir saiu da zona de Codoro com mais de 20 mil votos, sendo assim, o deputado estadual mais votado do município de Codoro com mais de 20 mil votos e um dos deputados mais votados do estado do Maranhão com mais de 53 mil votos. Então, com certeza, nós vamos marchar juntos, já estamos juntos, trabalhando, conversando com a população de Codoro, cada pré-candidato fazendo o seu trabalho, isso é natural, isso é normal, e daqui a alguns meses haverá essa decisão desses três candidatos, um será o nosso, desses três pré-candidatos, um será o nosso candidato a prefeito, formaremos a chapa, a população de Codoro junto com o nosso grupo escolherá o companheiro de chapa que irá compor a chapa como vice-prefeito e vamos disputar as eleições mostrando propostas, projetos à população de Codoro. Isso está mais do que alinhado e, volto a dizer, esse grupo está firme, está forte, conversando bastante, todos conversando entre si, com um alinhamento muito bom, pensando no futuro do município de Codoro. Também aqui, Daniel, eu quero destacar outros companheiros que fazem parte desse grupo político, que dão sustentação a esse grupo político também na Câmara Municipal, além da minha pessoa, o vereador Rodrigo Figueiredo, mas nós temos nesse grupo o companheiro do vereador Valdesica, vereador Valdesica,